O que é disse que está aliviado com o fim da investigação da CIA? Afirma ainda que se arrepende amargamente por ter cumprido a ordem que recebeu e não espera que o que fez seja esquecido ou perdoado. O garoto norte-americano ficou famoso pelas aprovacias que faz para matar cestas e agora está atrás de um preço de 10 mil dólares. Bom, se o Japão tem a maior expectativa de vida do mundo, muita gente sabe. Agora, em Porto, um concurso para fisiculturistas veteranos mostram que os velhinhos japoneses são papais. O mundo meio de ética apurece uma ótima tarde para você e continue com a gente. Recorde o jornalismo, 24 horas e plantão. O mundo tem um pólver superior, porque só 20 colors tem nenhuma dye, uma forma exclusiva que recompõe a fibra capilar e proporciona duplo tratamento e pantuagem nos seus cabelos. Fixa e mantém a cor mais vibrante por mais tempo. E com uma novidade, a força mágica iluminadora. Depois da aplicação, seus cabelos ficam assim, macios, sedosos e incrivelmente brilhantes. Viu? A mulher da nova década é assim. Bonita, cheia de chave e com os cabelos maravilhosos na hora que quiser. Guil de cola, a cor bonita dos seus cabelos.